Música 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 Dê-la, eu quis sugerir Você me liga Porque mais calma ninguém faz perdão Apaga o meu coração da saúde Vai superar saudades, sabe, vive com isso O que salvou cachimbração chama de Deus É só um erro que não errou A água que sempre é do perto Quer sentir ódio, mas só seja amor Pra saber que nunca passou É só um erro que não errou A água que sempre é do perto Quer sentir ódio, mas só seja amor Pra saber que nunca passou É só um erro que não errou A água que sempre é do perto Quer sentir ódio, mas só seja amor É só um erro que não errou A água que sempre é do perto É só um erro que não errou Tira o pé do chão Só quem tá feliz e vê Só, só Que negócio bom é esse aqui? Que negócio bom é esse aqui? É! A gente se pega, se se apega, a gente usa a cama Sai do chão, Santa Cruz! Mas eu gosto assim, ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, se se apega, a gente usa a cama Eu gosto assim, ele não me ama, sem amar, sem amar A gente se pega, se apega, a gente usa a cama, a gente usa a cama O melhor do Nordeste você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra D'Água O canal do Nordeste, cada vídeo uma emoção diferente TV Chico Cobra D'Água, o Nordeste se encontra aqui